eu de volta chegando na área pessoal como sempre falo eu sei que algumas pessoas não gostam do formato desse vídeo mas o que importa para mim são as informações passadas é 24 horas a promoção desse poco m4 pro pessoal essa promoção está imperdível vocês não podem perder se você não pode agora compartilhe com seus amigos que alguém vai se interessar por esse aparelho ele está mil e sessenta e cinco e cinquenta e nove lembrando que tem um cupom de desconto para ele de mil e sete e zero nove centavos e vai sair por novecentos e cinquenta e novecentos e cinquenta e novecentos e cinquenta alguma coisa não se cinquenta e pouco nessa média lembrando que é um aparelho com 6 de ram e cento e vinte e oito de armazenamento só para você ter uma idéia desse aparelho eu fiz um breve aqui esse mesmo aparelho pouco m4 pro versão pro 128 e 6 de ram esse aparelho aqui no brasil está saindo na média de mil e oitocentos reais pessoal é quase metade do preço mas mas eu não tô aqui para enganar ninguém é esse esse valor que esse aparelho importado está sujeito a impostos mas o imposto do tempo que eu tô importando uma média de 300 reais e vai sair por mil uma média de mil e trezentos aqui amigos é uma economia de uma média de 500 reais acho que as pessoas que viram aqui que comercializa é trabalhar aqui no brasil com esse aparelho vai querer comprar porque a promoção tem perdível e lembrando da data que tô gravando esse vídeo da data não do horário só tem 18 horas viu e passar é todos os links abaixo do vídeo é pessoal esse break views muitas pessoas ficam me perguntando a procedência dele ela é uma marca chinesa com vários modelos e esse modelo o black views o ar 95 tá fazendo um grande sucesso para vocês ver só nesse anúncio ela para esse aparelho ela tem eu contei aqui três anúncios todos os três anúncios com essa média de preço com desconto de 53 e 55 a versão blue e a arco-íris já foi esgotada só tão só tem a black só tem essa versão com 8 de ram e 128 o preço também tá imperdível ele não é cópia não é pirata é uma marca mesmo chinesa certo amigo vou soltar logo vídeo aqui rapidinho lembrando que todos os links abaixo do vídeo você gostou do aparelho pode comprar que é loja oficial não é vendedores anônimos pode comprar medo certo vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí